Oi gente! Bem-vindo a mais um... Cu... Cache! Agora como é que eu... Dando uma brindadinha com as nossas bebidas radioativas Hum... Socorro, né? Socorro, Deus! Gostosinho, será que sobe? Será que sobe? Parece de tamarindo, tem gosto de limão e é de laranja Se inscreva no canal Dê o seu anal... Não tem como não fazer essa piada, véi Combina, véi, é bem difícil não fazer Mas... Se inscreva Mande pro seu amiguinho, pro seu vizinho pras suas amigas, pra sua família Vamos fofocar junto aqui em família E... Vamos de tema Vamos de tema Sem enrolei chão No enrolei chão Rebolei chão Rebolei chão Rebolei chão Rebolei chão Rebolei chão Eu lembrei da música do nada Que foi A obsessão por procedimentos estéticos da minha mulher Me fez perder o tesão nela Um Bilal nunca brocha Mas antes... Roda... Da vinheta Oi Meu Deus Uma história do Reddit Pra vocês Essa daqui também é muito boa Eu precisei trazer Então vamos a ela Tô casado com a minha mulher Há uns seis anos Quando a gente casou Ela disse que queria fazer uns retoques no rosto Pra lidar com as inseguranças dela Ela sofre com isso a vida toda Então foi o melhor apoiador possível Ela fez uns preenchimentos nos lábios e botox Uns meses depois Ela resolveu fazer mais preenchimento nos lábios E sinceramente ficou com uma aparência assustadora Mas ela ficou muito feliz Então nem falei nada Fogo contra Aí ela quis turbinar os peitos Novamente ficou feliz com o resultado Mas achei que ficou meio estranho Ficaram enormes durões E minha esposa é magrinha Então não ficou muito proporcional ao resto do corpo dela Mas de novo Se isso a deixava feliz... beleza No ano passado Ela falou que ia fazer uma lipoescultura no bumbum Meu Deus Aí dessa vez eu falei que não ia apoiar Porque é um procedimento perigoso Tinha visto uma história na internet Sobre uma mulher que morreu durante o procedimento Fiquei morrendo de medo Pedir para ela procurar um terapeuta Ou psiquiatra sobre essa distorção Da imagem corporal Antes de fazer Mas ela recusou e disse que não tinha ajudado Quando ela tentou antes Falou que ia fazer com o próprio dinheiro De qualquer jeito Então eu não tinha direito a voto Acabei ficando quieto E cuidei dela depois do procedimento Fiquei aliviado Que ela estava bem E que tinha dado tudo certo Graças a Deus Mas, sinceramente A Lipo ficou muito mal feita O médico deixou o quadril dela gigante As coxas As coxas e a cintura Ficaram bem pequenas Então, de novo Não ficou proporcional Agora, o problema É que eu realmente não acho Mais ela atraente Fisicamente E não sei o que fazer Queria muito continuar a ter tesão nela Como era anos atrás Mas tudo que ela fez no corpo dela Me deixa meio assustada A amo E acho que isso não vai mudar Mas não estou mais aguentando essa situação A libido dela A libido dela aumentou Desde a Lipo Provavelmente Porque está muito mais confiante Porém, a minha Praticamente Sumiu Pensei em falar com ela Mas não sei se vai adiantar algo Além de fazê-la sentir mal E, de qualquer forma Não tem mais o que fazer agora Afinal Ela está confiante Feliz com o corpo dela Pela primeira vez na vida E não quer estragar isso Então, obviamente Nunca vou falar nada Para ela sobre isso Amo E amo todos os aspectos Sobre o nosso relacionamento Então, isso vai ter que ser O suficiente Claro que não posso contar isso Para ninguém Na vida real Então, contei aqui Só queria desabafar Inconfissões Inconfissões Aqui para vocês Uma confissão Gente, é complicado Eu vou falar a minha opinião Sobre cirurgia plástica Eu não sou contra Eu não sou contra procedimentos Eu não sou contra cirurgia plástica Eu sou contra o exagero Que está hoje em dia Eu sou contra você fazer Com uma distorção de imagem Que já é psicológica Nesse nível É alguma coisa específica Que te incomoda É alguma coisa Que sabe Ok Vai e faz E aí que ele falou do risco Gente É uma cirurgia Qualquer cirurgia Toda cirurgia tem risco Qualquer cirurgia Que você vai fazer Então, aí é você Procurar um bom profissional Pesquisar bastante Não ir em qualquer lugar Eu não sou contra Eu acho super válido Eu, quando tiver dinheiro Vocês, haverá sinais Entendeu? Vocês me entendem Mas, cara Realmente Do jeito que está exagerado Olha, gente Eu vou falar só uma coisa Que eu não concordo Com preenchimento labial Meu Deus Gente, desculpa Eu não conheço ninguém Que ficou bem Com preenchimento labial E se a pessoa fez E ficou Ela não me contou Porque todo mundo Desculpem Todo mundo que está assistindo Gente, não ficou bom A pessoa fica artificial Ficou assim Ficou a boca Aí é que tá Quem fez E a gente não percebeu Aí sim Essa galera ficou bom Entendeu? Porque tem uma galera Que tem Que faz alguma coisa Mas que a gente Não percebe Que tem Já era Galera que já tem Bocão em fazer Eu acho Exagero demais Gente Na moral Eu também não gosto não Mas eu vou falar Que assim Tanto aqui nessa história Quanto em várias outras Que eu já vi Em conversa Que eu já tive Com várias outras pessoas A galera fala Que o pessoal chega lá Com uma foto Um print dela Da tela Com ela De filtro Com filtro da internet Gente, é horrível Com filtro da internet E aí fala assim Eu quero isso daqui E é uma coisa Que teria que mudar Toda a estrutura óssea Da pessoa pra fazer E aí gente É muito difícil Não é só colocar Aquela linha aqui Que o povo põe pra deixar Pá Não é só subir Não É um negócio Que teria que mudar tudo Toda a cara da pessoa Teria que fazer um negócio Muito foda Então, gente Você sabe que eu falei Gente, eu não sou contra filtro Do ponto também Que eu nunca mais não trago Mas então Mas você sabe que Eu comecei a perceber Um pouco isso Tipo, eu começava a gravar Filtro sutis Só que dá um blurzinho Dá um negocinho assim Quando eu ia gravar O meu rosto normal Eu estranhava Aí eu comecei a perceber Eu falei Gente, isso tá errado Eu tenho que estranhar Ao contrário Porque esse é meu rosto Então, eu não sei Quem me segue nas redes sociais Acho que tem percebido Eu não uso filtro É aquilo e pronto, acabou Ai, não gosto do seu rosto assim Foda-se É o meu rosto que vai aparecer Maquiado ou não Eu não tô colocando filtro Mas isso assim Isso é uma coisa minha Pra eu tirar essa coisa Entendeu? Não quer dizer que eu não vou mais usar Pode ser que eu use Eu acho que até Se você sabe Se você sabe ver o que é saudável O que é saudável e o que não é Tá tudo certo, Suzana Entendeu? Eu fico sem Às vezes eu coloco Porque ah, meu rosto tá com muita manchinha Não tô afim de aparecer Vou pôr Foda-se 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 Gente, mas é verdade A gente tem que gostar É Você fazer um procedimento ou outro É óbvio Quando eu puder eu quero fazer um botoxinho Quero fazer um negocinho É óbvio, gente Eu quero pôr um siliconinho Quero Mas a gente tem que se gostar Tipo, e foi isso que eu percebi Não que eu não tava me gostando Mas eu tava estranhando Tipo, eu ligar no celular E eu Ai, eu vou pôr um filtro Não, gente, pera Às vezes eu vou colocar Vou, eu tô com uma cara muito acabada E tal Mas eu falei, não Eu quero acostumar Com a minha cara Aparecendo aqui Que eu sou assim Entendeu? Não tô militando nada contra filtro Não é isso Ah, mas vocês conhecem a gente Mas, gente Vocês sabem como é E nem o procedimento A mulher dele não é mais a mulher dele, cara Ela virou outra pessoa A pessoa que ele se apaixonou E que ele gostava Não é mais Não é uma coisinha ou outra Que ela fez E beleza Vai ter gente comentando Ah, beleza não é tudo Mas, gente, é metade Mas é, gente Você olha pra pessoa Desculpa Tipo assim, você Por mais que ela não olhe a aparência Mas, de uma certa forma, você olha Por mais que você fale assim Eu acho bonito Eu acho isso Eu gosto disso Eu gosto daquilo Faz parte também do conjunto A pessoa pode ser feia Mas pra você é agradável aos seus olhos De alguma maneira ela é Às vezes ela é muito engraçada E ela acabou ficando bonita Pra você ela é E, gente Desculpa Mas, beleza É pelo menos metade do caminho E é uma coisa que, assim É uma coisa que A gente cuida em família, né Não tem essas que relacionamento Quando começa a namorar A galera começa a engordar Não tem esses negócios A gente sempre engorda junto Tá ali, ó A gente engorda junto Emagrece junto Cuida da saúde junto Faz alguma coisinha junto Eu acho que casal A partir do momento Que você virou um casal Tudo é em dois Sim Até esses procedimentos Por mais que Ai, eu tô fazendo com o meu dinheiro Que foi o que ela falou Eu tô fazendo com o meu dinheiro Então Não tem nada a ver com você Eu entendo Tem coisas Que apesar dele não concordar Ele foi e cuidou dela Mesmo assim E se ela tá insegura, ok Mas tudo tem limite É Eu acho que vale ouvir A opinião da outra pessoa Porque às vezes a gente Também tá fora Tá meio que fora Da gente Que nem ela, entendeu Ela passou por um Ela deve tá tipo Com o quadrilzão E um negocinho pequenininho Mas ela precisava De um tratamento psicológico forte Porque aí já é uma distorção De imagem muito grande, né Quando chega nesse exagero É ruim E o que a gente fala Da beleza, gente De novo, vamos justificar Antes que, né, me liguem Mas assim Nesses casos Por exemplo Às vezes a pessoa Passou por um acidente Alguma queimadura A gente não tá falando disso Pelo amor de Deus Aí isso é outra fomega Outra fomega Não tem nada a ver Mas assim A pessoa escolheu ficar assim, né Ela escolheu isso E é complicado Realmente Você olha pra pessoa Você não reconhece Mais ela Tem pessoas que eu vi Que fizeram procedimentos Que assim Que só de ser colega Conhecida Você olha Você não reconhece Imagina Você entendeu? Mano, a Luísa Sonza Virou outra pessoa Você vê foto dela Antes e hoje Ela é outra pessoa É outra pessoa É outra completamente Se você olha Boca Rosa antes E Boca Rosa hoje É outra pessoa Outra Outra pessoa Você não colocaria As duas Não tem como É outra pessoa totalmente Ficou mais bonita? Ficou feia? Ficou o quê? Não vou entrar nesse mérito Mas é outra pessoa totalmente Exatamente Beleza Tá se sentindo bem Eu fiz Eu fiz uma cirurgia de orelha Porque a minha era de abana Eu poderia o quê? Gravar esse episódio voando Mas eu escolhi botar ela pra trás Mas realmente Era um negócio que incomodava muito É isso que eu falo Nessas coisas Eu super concordo Eu acho que você tem que fazer mesmo É um negócio que te incomoda muito Sim Mas assim Era esse negócio específico Quando tudo em você te incomoda É um problema Você tem que começar a prestar atenção nisso E isso leva a outras doenças Na verdade Bulimia Anorexia Porque aí vem corpo Exato Tudo leva a alguma coisa É a distorção da imagem Gente Muito cuidado com isso Quanto ao cara Ele já se conformou Você viu como ele fala É até meio pesado Assim Você ler E você pegar Porque você Ele fala Não tem o que eu fazer Eu não posso falar pra ela Que eu não gostei Porque já tá feito Não tem como reverter Eu a amo Eu amo o nosso relacionamento Eu quero continuar com ela Mas zero tesão Como que é isso? Entendeu? Quanto tempo que esse casamento Também vai durar Vai durar Se você for parar pra pensar De repente ele vai estar na cama com ela Pensando em outra pessoa Não que seja uma pessoa conhecida Mas às vezes uma atriz Não sei Entendeu? Não é legal também Às vezes ela Também não vai querer isso Eu acho que Vale uma conversa Eu acho que vale uma conversa Talvez agora Que tá muito recente É Talvez não Mas talvez esperar um pouquinho A poeira baixar Eu acho que vale uma conversa sim O problema é que Esperar a poeira baixar Ela vai e faz outra cirurgia Porque parece que não tá dando tempo Ele disse que agora ela tá feliz Mas ela tava feliz antes também É Mas assim Talvez suja outra Aí você tem que falar Eu acho que não pode deixar não Cara Eu acho que você tem que falar Você tem que chegar e falar A gente já sabe que ela vai fazer a cirurgia Ou vai fazer o que quer que seja Independente do cara provar ou não Mas ele colocar a parte dele Ele falar assim Olha então Eu tô tendo dificuldade Eu não consigo mais ver você Enquanto eu te olho É Eu não te reconheço Eu não te reconheço Nossa Muito mais bonito Uma palavra só Não valeu nada a ver Mas ficou bonito também Profundo Eu não consigo mais ver você Quando eu te olho E eu olho Mas eu não vejo Profundo Pois é Mas é isso Com o Caster Sua opinião O que você acha sobre isso O que você faria Você conversaria Não conversaria A gente já falou Que várias vezes Que libido é importante sim Você sentir atração Na pessoa que tá do seu lado É importante sim Pra pessoas Que gostam de relacionamentos sexuais Tá Quem é Ah eu sou sexual Tá bom Ai gente E vai casar com uma pessoa Que não seja Ou fica solteiro Vira um luco Foda-se Problema seu A vida é sua Mas essa pessoa aqui Não é E nem a outra era Tanto que a libido aumentou Por conta da confiança É parte importante do casamento É muito importante A gente faz parte É o que faz o relacionamento Ser um relacionamento De casal E não de amigos Que moram juntos Exatamente É isso aí mesmo Tá bom É a nossa opinião A kiss is for you man Good luck I speak English my friend I speak English my friend Fala igual o girl Santana Two equipes que play good football Have good players Ok Bate for a signal Bafana Bafana Thank you Thank you É Into De De time Nossa Só faltou lembrei Daquele Daquele meme Do cara Que tá lá Nos States Aí Ele fala assim I call the police I call the police I call the police E não sei o que Aí ele fica falando Um monte de coisa I don't know É land escape room Do nada Mano Bu Meme Por favor Esse meme é muito bom É muito bom Deixa a polícia calma Polícia calma aqui Não, não Não é dor Desde longo Time Me job De land escape Me trai desse aqui Isso nada é de Thomas Ok Nada é Thomas Ok Ok Corte Very nice pra corte Enfim Mas vamos pro próximo tema Bora de próximo tema Ai ai Depois de cirurgia plástica Nós vamos falar Vamos continuar no tema corpo Mas de outra forma Eita Vamos ao tema O corpo nem esfriou E meu sogro Despirocou Quê? Mas antes CoolCast em todas as redes sociais O que você falou? Eu já faço Eu só faço Eu só dou essa falta Pra te deixar com medo Eu fico linda Deu certo Halloween Do Neida Bobine O mesmo Arrubinha Mesmo Arrubinha Mesmo tudo Pra facilitar a sua vida É isso aí E também vai seguir Essas buildades Nas nossas redes sociais Pessoais Arruba Passoto E Arruba Boimari .ars Que a gente é muito legal Sim Nossa Mano A gente tá se esforçando muito Pra fazer uns conteúdos Mó legal pra vocês Então vão lá Dar moral Pra blogueira de vocês Tá bom? Fico lá todo dia Incentivando vocês Eu tô com água Eu não tô lá Me seguir É Vai lá Tá bom? A cuidar da skin care Vai lá Cuidado o corpinho Nossa A gente só como o completo mesmo É fofoca As duas juntas Aí você tem aqui A skin care E a maquiagem E você tem aqui Cuidados com o cabelo E o treininho Porra Vocês tão perdendo É muito completo isso daqui E você tá aqui Não sei o que eu faço Siga a gente Ué Tá? Só mais Mande sua história Pra gente Contar Dá muita risada Pra gente jogar Rapidão O Teleой O Telecún Errou Eu vou Entrar O Telecún Beleza E VIRE MEMBER Você também Precisa fazer uma musiquinha Para os membros É que a gente vai fazer Faremos Em algum episódio Um dia vai sair Uma musiquinha Para os membros VIRE MEMBER Você também E tem acesso A muitas Muitas coisas Os benefícios Muitos bons Pra vocês Muitos bons E você ainda apoia Esse canal Pra gente conseguir melhorar Cada vez mais Sim Você vai vir aqui, você percebeu o som não tá bom? Apoia. Apoia. Porque a gente tem mais dinheiro pra investir em mais... Ah, a imagem não tá boa? Apoia. Apoia. Entendeu? Ao invés de vir aqui, mas tá horrível. Apoia. Tá bom? Obrigada. Mas se você não pode, curta, compartilha e manda pra todo mundo. Já ajuda. Também é muito, muito importante pra gente. Tá bom? Então tá bom. Bora com a história. Por que eu coloquei o seu agadinho na boca se eu vou contar a história agora? Hum, deixa eu tirar. Ai, fecha a câmera agora. Deixa eu pôr aqui igual você faz. Vamos lá. Entrei para a família em 2021 e minha sogra tinha um câncer maligno na mama. Guardem essa informação. Ela só tinha meu marido e o meu cunhado de filhos. Então, quando eu cheguei, fui acolhida como filha por ela e meu sogro. Aconteceu tudo muito rápido. Eu engravidei e fomos morar juntos. Minha sogra sempre nos ajudou com absolutamente tudo. Desde a mobília, a casa, até alguns preparativos para a chegada do bebê e do casamento. Sogra de milhões. Casamos dia 8 de 1 de 2022 e após a cerimônia, minha sogra foi para o hospital. Nem ficou para a festa. Ela estava com muitas dores e qualquer coisinha ela tinha que correr para o hospital. Com isso, ela ficou internada e no dia 13 de 1 de 2022, ela infelizmente faleceu. Sim, só deu tempo de casar o filho mais velho. E aí, começam as patifarias do meu sogro. Na primeira semana, ele já quis se desfazer das coisas dela. Calma, Thor. Nossa, é a sogra. É. Roupa, joias, sapatos, tudo. Eu fiz esse papel de tirar as coisas da casa. Achei estranho retirar tudo muito cedo, mas ele disse que não queria nada que lembrasse ela para o sofrimento não ser mais doloroso. Beleza. Se passaram 5 meses, ele largou o emprego, pegou férias e foi para o Nordeste. Entre parentes, moramos em São Paulo e a família do meu marido é do Nordeste. Com isso, ele voltou um mês depois. Meu filho tinha acabado de completar um mês de nascido. E quando ele ainda estava lá, apareceu namorando. Provavelmente a família fofoqueira do marido que contou. Mas não comentou nada com meu marido e com meu cunhado. Nisso, eu tomei as dores e fiquei muito nervosa pelo fato de ter apenas 6 meses do falecimento da minha sogra, mas não falei nada, embora eu quisesse. Cá, 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 cá. Beleza. Ele voltou das férias, pegou todas as coisas dele, abriu mão de tudo em São Paulo e voltou para Lagoas para morar com a tal namorada. Deixou meu cunhado, que quando minha sogra faleceu, disse que não iria morar com a tia porque não queria deixar o pai sozinho. E no final, o pai deixou ele sozinho na casa e foi atrás do rabo de saia. Puta merda. Que por sinal, Era uma das madrinhas do meu cunhado. Cá, 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 cá. Pasmem. Queria ficar na família. Ele nunca ligou por chamada de vídeo para ver meu filho. Nunca perguntou no menino. E hoje meu filho tem um ano. Mas nas redes sociais é neto lindo do vovô. E detalhe que esqueci. Quando ele voltou para Lagoas, ele levou a aliança de casamento da minha sogra e deu para a atual. Meu Deus! E aí foi o auge de falta de caráter para mim. Eu quis falar um monte. Se eu soubesse que ele queria levar, eu mesma teria pegado a aliança e guardado. Mas não. O bonito levou e deu para a atual. Esse namoro durou poucos meses e hoje ele já está com outra mulher. Confesso que eu não converso com ele. Nem fico lembrando que ele tem neto. Quanto ao meu marido e meu cunhado, nem chamam ele de pai. Na verdade, ele é padrasto. Mas criou os meninos desde muito novinhos. Então os meninos cresceram chamando ele de pai. Mas hoje nenhum deles considera mais como pai. Depois do que ele fez. Ele merecia viver a vida e seguir seu caminho. Mas seis meses depois e ainda levar a aliança da falecida que os usaram juntos por longos anos foi demais para todos nós. E aí? Sou eu a cu por achar meu sogro um cu? Beijos, meninas. Adoro vocês. Eu estou passada com a cozice desse cara. É um nível de cozice que eu estou assim chocada. Gente, eu estou chocada. Assim, eu nem vou falar nada na questão do luto do cara de já querer se livrar de tudo porque luto é luto e cada pessoa é diferente. Tem gente que vai querer pegar o máximo com as coisas que tem. Tem gente que não vai sair da cama. Tem gente que não vai absorver na hora e vai cair depois, sabe? Vai cair a ficha depois. Tem muitos jeitos de luto então isso não cabe a nós. Mas que é estranho. Logo assim de cara é muito estranho, entendeu? De fato é. Não tem como a gente não julgar porque eles são um canal para isso. Mas não tem como não julgar. É realmente muito estranho. De início, quando ela falou eu até falei assim eu falei, cara porque geralmente homem é assim, né? Homem quando perde quando termina ou quando fica viúvo a maioria eles vão despirocar. Depois eles sofrem. A mulher primeiro sofre aí depois passa ela vai despirocar. Geralmente é assim. Então até então eu estava, mano eu acho que é o madrão ah, vou viver a vida vou viver a vida. Só que, mano primeiro estava na família é madrinha do cunhado. Então assim já é zoado. E assim depois que falou que ele levou a aliança tipo, total falta de respeito pegou a aliança que você usava com a sua outra gente e assim o pior além de ser ruim ele fazer tudo isso é a outra aceitar. Tudo puta. Aliança de casamento da falecida dá azar isso senhora vai puxar seu pé. Meu Deus não parece que já rolava alguma coisa antes? Parece. Pareceu. Eu não sei se ele ia direto para lá ou alguma coisa do tipo mas parece que rolava mesmo. Não sei se talvez porque ela já estava doente já estava acontecendo alguma conversa alguma coisa ou mesmo antes se é uma coisa que é da família dele de lado de repente é uma história do passado não sei mas é porque assim já chegou lá já com a cunhada já tinha familiaridade com o bagulho entendeu? Muito estranho, né? Que bosta e assim amiga, senhora é padrasto desculpa falar nem todo homem mas sempre um homem mas muitas vezes por mais que o cara tenha criado o seu marido e o irmão durante todo o tempo muito fácil cortar o aço porque era padrasto se para pai de sangue já é padrasto então nem se fala entendeu? Não é todo mundo não estou generalizando mas é o que eu falei nem todo homem é raro mas acontece muito é raro mas acontece muito então muito fácil de simplesmente cortar a ligação e ah, netinho na rede social tudo gente, a vida na internet é uma mentira a gente nem se gosta e está aqui vocês estão entendendo o que eu estou falando? vocês acham que a gente se gosta super vocês acham até que a gente quer se pegar então a gente nem se pega isso não existe aqui olha nossa, eu estou entrando muito na onda já enfim uma hora, né? como é que acontece? mas é aquilo, cara é muito fácil na internet você falar que ai, meu netinho querido e tal às vezes ele está fazendo isso só para ai, só para eles não ficarem triste eu vou fazer isso aqui que é o que dá entendeu? ai, já que eu estou aqui entendeu? mas para ele já deve ter cortado a aliança assim como cortado a aliança de fato assim como ele cortou com a esposa sim, para ele já vocês não são mais a família então só segue sua vida você não é cu por achar ele cu a gente também acha não é, também e eu vou falar que olha a premissa é verdadeira a premissa é verdadeira vaso ruim é difícil de quebrar exato porque uma sogra boa foi-se com Deus foi-se embora que pena assim meus pés a mistura da sua sogra e logo depois do casamento mas ainda bem que ela conseguiu participar ela ajudou vocês bastante para conseguir participar da cerimônia é, e pode ficar tranquila que ela vai estar sempre presente pode ser que ela seja lá para o nordeste lá para o nordeste mas ela está sempre presente depois que ela acabar com a vida do seu sogro que ela puxar um pé atual e tal aí ela vai ser presente isso nossa gente tá bom e que madrinha fé da puta também né cu do caramba logo assim a gente nossa sério os dois péssimos o cara mudou de estado mudou de vida também pelo jeito né passou para trás e é isso daí é isso mesmo senhora segue sua vida é tá um beijo para você um beijo e né que o seu marido e o irmão dele seu cunhado seu cunhado estejam bem e superem isso daí porque deve ser pesado mesmo tá bom um beijo um beijo deixa aqui o seu cu mentário xinga o velho de pôr de tu contando o velho que ele merece nossa foda véi na moral na moral e a gente fica por aqui e a gente fica por aqui encerrando mais um episódio para vocês os apoiadores estão aqui obrigada apoiadores mwaaa apoia o canal apoia o canal bem facinho baratinho tá bom só vem vem apoiar o canal para a gente crescer então vamos ficando por aqui um beijo da Mari um beijo da Toto até o próximo tchau cada vez que eu tomo eu trouço uma marca diferente até o próximo Tchau, tchau.